Ai meu Deus do céu, eu tô rodando todo, eu vi se nada. Eu achava que isso era tudo, sabe? Pois não é não. Mas, Ana, o pessoal tá interessa. Eu nunca tinha brincado disso. Isso, né? Nunca. Eu lembro que antigamente fazia muito assim, rodava e tinha que dar o, quebrar alguma coisa. Mas na panela de barro a gente não faz assim com a cabeça. Na minha época eu vendava o olho e dava uma giradinha assim. Mas se você bota 30 segundos, gente, é tempo. 30 segundos é muita coisa. Nanda, o pessoal tá interagindo com a gente, tá chegando, tá chegando mensagem. A gente se diverte muito com o Game de Quinta. A gente adora o Game de Quinta. E aí teve três mensagens aqui que disse assim, olha. Primeira, está ilegível o nome da Fernanda. O segundo, esse F tá parecendo um G. E o terceiro, Maga, você é eterna campeã. Então assim, eu não sei o que que tá acontecendo, que eu nunca mais ganhei esse Game de Quinta. Mulher, deixa de conversa. Eu não sei. Não, pessoal, tá todo mundo andando aqui, ó. São os fãs dessa mulher que não aceitam como ela pede. Gente, deixa eu, pobre, de uma vez ganhar na vida, viu, gente? Olha, que coisa, mulher. E foi de uma vez eu ganhei uma bicicleta. Mas pra isso eu tive que dançar a folga com o Giovanni. Vocês não estão entendendo? Quase que eu lasco os meus pés. Mas dançou, né? Meu, é muito suado mesmo. Vai dar uma vitória naquilo que eu fiz. Olha essa mulher, olha a pobre da mulher. Ei, querida, eu digo sempre que nessa história, cenas dos próximos capítulos. Estamos falando da história de Lívia Andrade, Marcos, que é o, né? Isso. E a pétala? No caso da pétala, ainda envolve a Yanka, que é quem, como a pétala é legalmente impedida de citar qualquer situação, a Yanka, que é a irmã da pétala. A pétala, como ele fala, é o... Porta-voz. Porta-voz. A porta-voz. A porta-cartão-postal não, gente. É o quê, gente? Cartão-postal, eu disse, não sei o que falar. Exatamente, a Yanka é a porta-voz de todo o chacho e é quem fica, né, gravando, ó, é isso, isso, aquilo, outro. Aí, fulana falou isso, fulana falou aquilo. E agora, o que acontece? A gente viu que teve aquela metralhada aí, falando que ele deixou de pagar isso, que ele deixou de pagar aquilo, que teve isso, que não teve aquilo. A Lívia foi em um comentário. Aguinha pra você. Obrigada, mulher. A Lívia foi em um comentário e descascou um textão pra a Yanka, né, pra a pétala. Vamos ler esse texto, né? Tu lê pra gente? Vamos. Bota aí na tela, por favor. Lívia comentou. Olha o que a Lívia comentou. Dinheiro é... Aí fala um palavrão mesmo. Enquanto estava com o cartão de crédito sem limite nas mãos, era um cara maravilhoso. Inclusive, era bajulado pela família inteira, que era carregada pra cima e pra baixo pelo mundo afora. Era um pai tão incrível que um filho não bastava. Precisou planejar o segundo filho porque a família era muito feliz e o ambiente familiar era perfeito pra criar crianças. Ficaram um ano todinho tentando engravidar, mas não rolou. Foi só separar e a teta secar, tudo mudou. Mulher, se você tem uma relação abusiva e é consciente disso, se permite passar por isso, por dinheiro e artigos de luxo, não presta tanto quanto o homem que você convive. Menina do céu. Ela deixou ali, não presta. Se ela se passou a tudo isso, a Lívia quer dizer, né? Diz que pede, ela não presta, do mesmo jeito que ela fala que quem não presta é ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Qual é a necessidade de ir num comentário, se intrometer... Tá entendendo, Margalineu? Meu Deus, deixa essa situação ser resolvida na justiça. O que aconteceu? Romper ciclos de violência não é fácil. Tem muita... Gente, a gente tá falando de uma moça... Ah, porque 14 anos ela ia pra festa. A gente na adolescência faz tantas coisas que os nossos pais não sabem. A gente faz tanta coisa escondido. E às vezes, a maioria das vezes, há um envolvimento emocional. Eu não tô dizendo aqui que pétala não tem as suas dificuldades, não tem as suas parcelas. Mas o que eu estou dizendo é que é muito fácil pra quem está do lado de fora, e hoje, usufruindo de tudo isso, atacar quem viveu nessa condição. Tomara que ela não tenha um relacionamento abusivo. Tomara que essas coisas não aconteçam pra ela. Mas dizer que o outro poderia ter saído, que era... Isso eu acho que não pode, sabe? A Lívia tá meio aqui um porta-voz do... Do Marcos. Porque assim, ele tá calado, né? Você não vê ele se fala... Não sei se legalmente ele pode falar também. Eu acho que... Eu acho, né? Eu fico observando essas falas aí. Do jeito que pétala não tá falando nada e a Yanka tá falando... E olha que eu gosto muito da Lívia. Gosto, gosto sim, nada. Eu acho uma mulher lutadora, uma guerreira, veio de baixo, conquista as suas próprias coisas. Só que aí... Eu só acho que nesse momento, como tá muito imbuída de sentimento pelo Marcos, né? Toma as dores e traz algumas questões que eu acho que deveriam ser melhores. Porque você entender ciclo de violência, você entender relacionamento abusivo e você dizer que a pessoa não saiu porque era pro dinheiro, porque queria... É muito sério, sabe? A gente tá falando isso e não é só com relação à pétala. A gente nem sabe da história que ela viveu. Mas a gente sabe da história de outras mulheres que existe um ciclo de paz, depois de guerra, depois começa tudo de novo, aí faz as pazes novamente e aí você vivencia aquele ciclo ali. Então é muito prematuro, eu acho, você dizer, ah, você sabe que tava... Muitas mulheres sabem, mas não conseguem sair desse ciclo, romper esse ciclo. E são diversos fatores. São corajosas, né, Nanda? Quando toma a iniciativa, ela, a gente lembra aí da pétala fazendo aquele vídeo, dizendo que foi agredida por ele. Então assim, ali foi um momento de coragem de ter dito aquilo. Do mesmo jeito foi a menina do Nego do Borel que tomou a iniciativa de chegar e falar em público, né? E outra coisa, se a mulher, se determinadas mulheres conseguem romper esse ciclo, já, né? Que bom que essa mulher, mas não são todas, não é? Existem pesquisas que mostram que pra mulher romper um ciclo de violência, ela passa por sete abusos sérios. Que coisa, né, Nanda? Então muitas vezes você vê, em século, né? Então assim, não é tão simples. É reduzir muito uma questão tão complexa como relacionamento abusivo a uma simples decisão. Então eu acho prematuro nesse sentido. Muito. Entendo que ela esteja imbuída de sentimento, de ama o cara e etc e tal. E eu acho que assim, Nanda, ela não para de falar. Livi, tá bom, dá uma paradinha. Porque lá no começo teve ofensas, né? A ela. A ela. Então eu acho que isso ainda magoa ela um pouco, né? Sim, sim. Mas assim, ela por ser entendida, por saber das coisas... Mas eu acho que nesse caso aí era importante ler sobre ciclos de violência. Porque aí você consegue compreender. Recomendo o Meide, a série. Lá você... Você estava assistindo, né? Assisti e fala bastante sobre ciclos de violência. Inclusive, a personagem principal, vou dar um spoiler para quem ainda não assistiu. Depois descobre que desenvolveu transtorno, é um transtorno que vem depois de estresse pós-traumático, depois de tudo que ela viveu. E olhe que ela viveu uma agressão que muitas vezes não é reconhecida, que é a violência psicológica. Então o abuso psicológico, inclusive vai ter o tema de segunda-feira, muitas vezes não é reconhecido pelos pares. O pai da moça, inclusive, não reconhecia. Não, mas eu não vi isso. Eu vi um casal discutindo. Então é muito difícil o reconhecimento de violência psicológica, sabe? Que é muito mais forte, né? Isso tem efeitos tão severos ou mais severos quanto uma cicatriz. Mas infelizmente, Magali, para algumas pessoas só vale se você tiver um corte, uma coisa... Agressão física para que isso seja considerado violência. Vamos torcer para que essa história chegue a um comum acordo, esteja apaziguada, ter uma criança, duas crianças, né? E aí no meio disso tudo a gente torce para que as coisas se acalmem. Mas nesse caso... Ela aí que pensa em ir em casar com o Marcos, né? A gente sabe que ele não pode se casar no momento porque ainda é casado no papel com a outra lá. Então não é que isso venha, né? Tem outras questões. Está tão feliz lá em Portugal, curtindo? Fica assim, né? Isso. Cenas dos próximos capítulos. Gente, uma notícia sobre Carlos Alberto de Nóbrega, tá? Hoje tem a praça, a praça já está gravada, mas ele foi internado às pressas, né, Magali? Isso, Nanda. Ele foi internado às pressas e passa por cateterismo, né, Nanda? E segundo informações do portal, na telinha, né, o integrante da praça nossa, o querido Carlos Alberto de Nóbrega, vai passar por um cateterismo para corrigir o problema cardíaca por precaução e a pedido da equipe médica passará pelo procedimento. Então ele teve aí, né, essa urgência cardíaca. Ele teve uma arritmia, né, cardíaca, né? Isso. E aí vai passar por um cateterismo que é um procedimento, que é um exame, na verdade, que além de ser investigativo, também é corretivo. Então você já resolve os problemas também nessa mesma situação. Torcemos para que ele fique bom logo. Sim, ele que é fortíssimo aí. Ele infelizmente, infelizmente não, felizmente foi curado da Covid recente, né, Nanda? Foi internado também, mas aí graças a Deus foi, né, foi curado. Ele que tem 85 anos, super lúcido, ativo. Nossa, eu amo a praça nossa. E hoje tem praça, tá? Com o Carlos Alberto, daqui a pouquinho ele tá de volta pras gravações. Vamos pra pausa abençoada? Na volta, a Globo teve uma decisão com relação a Marcos Mion. Conto já, já.